Na cidade de Caratinga, uma mulher de 52 anos, ela morreu em um grave acidente de moto na avenida Dário Gross. Uma testemunha contou para a polícia que o acidente aconteceu enquanto ela e o marido tentavam fugir de uma abordagem policial. Gente do céu! O problema é que talvez está fugindo da abordagem policial por causa de um documento que está atrasado. Vai prender minha moto, vai multar. Olha como é que... Olha como que custou essa fuga! Olha o preço que gerou isso! Ô Ivan, você tem informação lá de Caratinga, por favor? Vamos lá, Nicometes. E até pegando um gancho aí na sua fala, você sempre fala a respeito deste assunto, né? Do quão caro pode sair tentar fugir de uma abordagem policial. Mas vamos lá passar os detalhes desta ocorrência. A vítima foi identificada, é a Vilma Gonçalves da Silva, de 52 anos de idade. O acidente que tirou a vida desta mulher aconteceu na manhã de ontem, na avenida Dário Gross, na cidade de Caratinga. Nico, de acordo com informações de uma testemunha, o marido dela, que estava conduzindo a motocicleta, desobedeceu uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Ao tentar fugir da Blitz, ele entrou em alta velocidade na avenida, perdeu o controle da moto e acabou se chocando também contra um poste. Ocorrência parecida com a que a Gisele acabou de falar, que aconteceu no Vale do Aço. Aqui, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima, Vilma Gonçalves da Silva, Ela se chocou com a cabeça contra o poste no momento do acidente e morreu no local. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Já o marido, como eu disse, que conduzia a motocicleta, foi levado em estado grave para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, também na cidade. Agora, Nicometes, a Polícia Civil vai investigar esse acidente para tentar descobrir se era porque a moto estava com o documento irregular, se era porque o motorista não tinha a habilitação. A polícia vai fazer uma investigação e aí sim nós teremos a resposta sobre o motivo, porque na apuração que fizemos hoje não constava realmente por que esse motorista desobedeceu a ordem de parada do Policial Rodoviário Federal, Nicometes. A gente sempre fala aqui, né, Ivan, se o motociclista recebeu a ordem de parada, a ordem de parada, o policial ali investido na autoridade, ele está ali em nome do Estado, né? Ele está exercendo uma fiscalização, seja ela administrativa ou policial, existem medidas administrativas para falta de documento, documento não quitado, ou falta de habilitação do condutor da motocicleta, como é o caso aí, ou de motoristas, quando é em outros veículos, né? Mas subentendem-se que as pessoas vão parar, obedecer aquela ordem, chama ordem de parada, ordem de parada, tem um sinal característico, o policial levanta a mão direita no topo e a mão esquerda inclinada para o lado esquerdo, onde quer que a pessoa faça a parada, né? É como se ele formasse um L. Então, todo condutor habilitado conhece esse sinal. Inclusive, os sinais do guarda de trânsito, do agente de trânsito, estão todos eles previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Aí a pessoa não cumpre isso, não obedece, e no final das contas, a perícia que vai ter que dizer o que aconteceu aí para ter gerado esse acidente tão catastrófico, né? A mulher morre e o condutor, marido dela, Jairão? Então, mas é esposo dela, né? Da vítima, pelo que eu entendi? Está no hospital em estado grave. Quer dizer, gente? Ah, apresentador, mas você está aí no ar-condicionado? Você é habilitado? Sou mesmo? Ah, você... Mas para, gente! Era melhor eles terem perdido o churrasco de fim de semana, a família ter juntado o dinheiro lá para pagar uma medida administrativa, uma multa qualquer que seja, ou guincho, do que estar gastando dinheiro com o sepultamento, sepultando a vida e o outro lá em estado grave no hospital. Nosso Deus! As pessoas... A gente fala, 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 E viramos aqui falastrões, né? Porque a gente fala de um ponto de vista de conforto. Porque eu não estou dentro da situação. O repórter me conta, eu estou de fora, analisando o fato, friamente. Porque a gente precisa pensar assim, para quando acontecer uma situação de emergência com a gente, a gente estar consciente de que algumas coisas a gente precisa cumprir, gente. Olha que aborrecimento para a família ficar vendo o apresentador falar esse tanto de coisa aqui, já basta estar lá fazendo o sepultamento da mulher? Uma morte que podia ter sido evitada, gente. Ah, não.